A campanha Março Azul chama a atenção para a necessidade de prevenir o aparecimento do câncer de intestino. O do colo retal, que é a parte final do intestino, é o segundo que mais mata no Brasil. O diagnóstico precoce ajuda a salvar muitas vidas. Números que trazem preocupação. Cerca de 40 mil pessoas por ano perdem a batalha para o câncer colo retal. Para diminuir essas estatísticas, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia lançou a campanha Março Azul para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. A chance geral de a gente ter esse câncer algum dia é quase 5% para qualquer pessoa, independente de sua mulher. O importante é destacar que existem riscos que estão associados ao ambiente e outros que são genéticos. Esse risco ao ambiente a gente chama de estilo de vida. Comer comida sem fibra, muita carne processada ou vermelho em excesso, ter vida sedentária, não fazer exercícios, ser obeso e usar álcool. Hoje a comerciante Luzia está com 54 anos e foi aos 47 que ela teve o primeiro sintoma. Eu tive um sangramento, fui ao meu médico, clínico geral, e aí ele desconfiou e pediu a colonoscopia. E a colonoscopia acusou que eu estava com o tumor. O exame de colonoscopia é o grande aliado para o diagnóstico precoce da doença. Homens e mulheres, mesmo sem qualquer sintoma, devem fazer esse exame chamado de colonoscopia a partir dos 50 anos. E se ele for negativo, repetir a cada 5 anos. Se por qualquer motivo na sua família tem casos de câncer, portanto há uma influência genética, é bom antecipar a colonoscopia para os 40 anos ou 10 anos antes da idade em que o seu parente teve essa doença. Você tinha histórico na família? Tinha. O meu irmão, o primogênito, 10 anos mais velho que eu, ele teve um câncer. E infelizmente, quando ele descobriu, já estava avançado e ele veio a falecer. Se a gente ficar esperando o câncer coloretal dar sintomas, em geral vai ser tarde. Então a gente recomenda que ninguém fique esperando por isso. Apesar disso, a gente deve saber que deve procurar um médico especializado em sistema digestivo se você tiver, por exemplo, sangramento nas evacuações, alternar diarreia com destino preso, dor ou desconforto no próprio abdômen. A pessoa acaba de evacuar e sente que ainda tem vontade de continuar evacuando. Ou se a pessoa está muito anêmica, emagrece sem causa e está muito cansada, com muita indisposição. E como é o tratamento? Bom, depende do estágio em que a doença é diagnosticada. A maior parte das vezes, se for numa colonoscopia e não tiver quase nada, pode se resolver ali. Mas infelizmente hoje, quase 85% chegam em estágio mais avançado, que acabam requerendo cirurgias mais ampliadas, quimioterapia, radioterapia, e acabam tendo menor chance de cura. Começar o tratamento quanto antes potencializa a chance de cura. A última colonoscopia eu fiz agora em outubro de 2021 e eu não tenho mais nada.